Olá, bem-vindos ao canal Tópicos em História das Ciências. Eu sou a Rebeca. Eu sou o Jorge e nós somos historiadores das ciências. Hoje nós vamos falar sobre os vírus. Sim, eles que, mais uma vez, chegaram aí nas manchetes dos jornais, estão adentrando novamente o nosso imaginário coletivo e também estão impulsionando, de novo, as agendas de pesquisas que já existem e também outras novas, além de, mais uma vez na história, levarem a uma corrida política, econômica e biotecnológica pela produção de uma vacina. Tudo isso em pouquíssimo tempo, mas tomando uma proporção global. Neste vídeo, nós não vamos falar de coronavírus nem da pandemia de covid-19, dado que, para esses temas urgentes, já existe um material de qualidade disponível na internet e pessoas muito mais competentes que a gente falando sobre o tema. Neste vídeo, nós vamos falar dos vírus como agentes da história, da história das ciências, da história das doenças, etc. E, ao mesmo tempo, vamos colocar as seguintes questões. Onde encontrá-los na história? E, sobretudo, por que encontrá-los na história? Então já deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito. Bom, então o que são os vírus? Numa definição objetiva dos glossários de termos técnicos, vírus são parasitas intracelulares obrigatórios de animais, plantas e bactérias, cujo genoma pode ser DNA ou RNA. Isso quer dizer, grosso modo, que os vírus só existem como entidades biológicas quando adentram uma célula, depositando seu material genético. Fora de uma célula, os vírus são estruturas químicas que transportam código genético. O vírus seria, em termos estritos, todo o processo de infecção de uma célula. O antes, o durante e o depois. Pois o nome dado à partícula viral, essa que a gente vê em fotos, ou melhor, em representações gráficas, e que é composta de genoma e capsídeo, o envelope de proteína, é vírion e não vírus. Ainda que algum virologista possa, e talvez até deva, me corrigir e aprofundar essas definições, colocadas aqui de modo muito resumido, o fato é que essa fluidez na definição do que é vírus não é por acaso. O termo vírus, que no latim clássico significa líquido orgânico, essência ou veneno, foi usado ao longo do século XIX de maneira genérica para descrever qualquer substância capaz de se multiplicar no organismo e de fazê-lo doente. O termo vírus era aplicado, assim, a qualquer patógeno, seja uma bactéria, um parasita, um fungo ou mesmo um miasma. Termo usado para designar conjuntos de odores emanados de matérias em decomposição que, se acreditava fortemente, sobretudo em parte da medicina da época, ser a causa de muitas doenças. Vacinas eficazes contra doenças virais foram produzidas entre os séculos XVIII e XIX sem ao menos se ter uma noção definida acerca dos seus patógenos causadores, como é o caso da varíola e da raiva, por exemplo. Em 1891, o botânico russo Dmitry Ivanovski demonstrou que um patógeno poderia realmente ser inframicroscópico. O cientista passou um líquido contendo material de planta infectada com a doença do mosaico do tabaco por um filtro de porcelana e demonstrou que esse líquido não perdia sua virulência. Sete anos depois, seu colega holandês, Martinus William Benjerich, confirmou esses achados e anunciou que o agente, que chamou de contagium vivum fluidum, mantinha sua virulência mesmo após a filtragem e a secagem. No mesmo ano, em 1898, Friedrich Löffler e Paul Frosch descobriram que o vírus da febre afetosa também era filtrável. Após essas descobertas, o fenômeno da filtrabilidade foi demonstrado para agentes causadores de várias outras doenças, como febre amarela e a raiva. Existe um consenso historiográfico sobre esse processo inicial de pesquisas com vírus que eu estou narrando aqui muito resumidamente. O mesmo não ocorre com o momento em que a virologia teria se iniciado como disciplina científica autônoma. Existe um debate entre os historiadores que escreveram sobre a história da virologia acerca de definir o marco zero, o início dessa disciplina. Se ela teria iniciado já nesse período do final do século XIX ou se apenas na década de 1950, quando de fato é mais perceptível documentalmente observar o início da utilização do próprio termo virologia. Num livro publicado em 1946, intitulado Lições de Virologia Médica, os professores da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, a USP, Paulo Floriano de Almeida e Carlos da Silva Lacaz comentavam O assunto vírus ainda não constitui uma ciência. Só poderá ser considerado como tal no dia em que for esclarecida a natureza desse agente infeccioso, cuja presença insistentemente se impõe e que continuamos a chamar de vírus, sem que se lhe possa dar uma definição científica, dado que, dentro das ciências físicas e naturais, ainda não sabemos onde nem como localizá-lo. Bom, essa discussão eu particularmente acho muito interessante, mas como esse vídeo não é um vídeo só sobre história da virologia, vamos adiante. Ah, vou colocar algumas dessas referências fundamentais também na descrição aqui do vídeo. Inclusive, eu vou pôr também a minha dissertação de mestrado, da onde eu extraí algumas dessas questões. Então, no período do livro que eu citei acima, da década de 40, 50, muitos termos eram utilizados para se referir aos vírus. Então, falava-se em vírus filtráveis, micróbios invisíveis, ultramicroscópicos, ultramicróbios, inframicróbios, ultravírus, microplasmas, clamidosoários, estrongiloplasmas, dentre vários outros. Essa fluidez no estudo dos vírus, que desde o início dessa história, como a gente está vendo, está muito presente, não foi extinta mesmo durante a década de 1960, quando a definição moderna de vírus foi finalmente estabelecida. No ano de 1966, a Associação Internacional de Sociedades Microbianas criou o Comitê Internacional para a Nomenclatura dos Vírus, com o objetivo de estabelecer um sistema taxonômico universal para todos os vírus. A proposta pretendia estabelecer um sistema com filo, divisão, classe, ordem, família, gênero e espécies virais, e definir as características principais da partícula viral, do vírion, que seriam, sobretudo, a natureza química dos ácidos nucleicos, DNA ou RNA, a simetria do capsídeo, ou seja, o formato do envelope do vírus, e a presença ou não do próprio envelope. Nesse momento, também começaria uma discussão acerca de como definir os vírus, como dividir os vírus por espécies. Porém, essa classificação, a partir dos anos 1960, seria balizada por um conjunto de métodos um pouco mais apurados, como os de coloração negativa, que permitia diferenciar melhor esses vírus, e o aprimoramento da já existente cristalografia. Mas um problema teórico ainda persistia, e como argumenta o filósofo Gregory Morgan, ainda persiste. A tentativa de definir os vírus por espécies, tal como na vida macroscópica, apresenta uma série de lacunas, ligadas tanto à natureza dos vírus, quanto à discussão do que é vida. Para Morgan, a melhor forma de lidar com isso, ou seja, com os problemas causados por essa transposição de noções da vida macroscópica para a vida microscópica, seria aceitar que muitos grupos de vírus não constituem espécies. Eu cito seu autor. Que cada agente biológico é membro de uma e apenas uma espécie é uma intuição que surge da consideração da vida macroscópica. A vida microscópica pode ser significativamente diferente. Diferentes grupos de vírus devem ser classificados usando diferentes sistemas, dependendo do nível de transferência gênica horizontal e de como isso afeta a história evolutiva do grupo. Bom, se os problemas de taxonomia, eles são históricos e também muito atuais. E mesmo que muitos virologistas discordem do Gregory Morgan, por exemplo, é inevitável concordar que, de fato, os vírus são entidades bastante fluidas e abstratas devido às suas capacidades adaptativas e suas mutações genéticas. Mas, no fundo, isso ainda não é o que eu quero exatamente abordar nesse vídeo. Embora toda essa discussão sobre a história da virologia, sobre como classificar os vírus filosóficos e cientificamente, ajude-nos a pensar nos vírus como objetos históricos muito interessantes. Vamos agora tentar responder as questões colocadas no início do vídeo. Onde encontrar os vírus na história e por quê? Bom, pessoal, antes da gente continuar o vídeo, eu só queria pedir para vocês que não forem inscritos ainda no canal, que se inscrevam aqui no canal, deem um like aqui no vídeo e, se vocês tiverem interesse, nos sigam nas redes sociais para saber melhor um pouco sobre os bastidores do nosso trabalho aqui no canal e também sobre as novidades, os vídeos novos e tudo mais. Bom, a primeira pergunta é meio fácil de ser respondida. Afinal, os vírus estão presentes, ainda que não sejam objetos de interesse dos analistas, em muitas histórias. Talvez esse quadro mude nos próximos anos, por razões bastante nítidas. Primeiro, a emergência do SARS-CoV-2 e todo esse processo de pandemia que estamos vivendo, No fundo, é um exemplo claro de como os rumos da história, por mais que muitos historiadores rejeitem essa visão, são alterados e realocados por agentes não humanos, como vírus, catástrofes ambientais e outras alterações ecológicas. Segundo, debates sobre o conceito de antropoceno vêm ganhando cada vez mais força nas ciências humanas. Se algum geosscientista estiver assistindo esse vídeo, saiba que eu sei que ainda não é um consenso na geologia o fato de estarmos no antropoceno. Sim, geologicamente, parece que ainda estamos na era do holoceno. Mas o fato é que esse conceito, criado por Paul Krutzen na década de 1990, está sendo intensamente debatido por nós, historiadores, filósofos e cientistas sociais. Grosso modo, o conceito de antropoceno refere-se à história recente do planeta Terra, quando as ações antrópicas passaram a alterar significativamente o clima e a estrutura da Terra. Bom, mas para a nossa discussão, o mais interessante dessa coisa toda do antropoceno é a sua conexão com um debate muito próximo também e que já existe há um bom tempo, e que uma boa referência é o livro Jamais Fomos Modernos, de 1991, de Bruno Latour, que discute e propõe que as análises nas ciências humanas considerem a hibridez dos processos e dos objetos analisados, ou seja, a fluidez entre os conceitos de natureza e de cultura. Latour é um dos mais famosos e um dos responsáveis pela circulação da noção de não humanos nas ciências sociais, que é basicamente considerar, grosso modo, a agência de atores que não são humanos nos processos observados, tais como animais, coisas, objetos, vírus. Na minha opinião, esse debate é um ponto de partida para se pensar o porquê de se estudar os vírus na história. Os vírus podem não ter uma definição tão precisa, tão objetiva, tão palpável documentalmente, concretamente, mas certamente podemos considerá-los atores históricos e sociais, mesmo que indiretamente. Bom, então agora eu vou apresentar alguns exemplos de como se estudar os vírus e incorporá-los às análises históricas, antropológicas, sociológicas e filosóficas, enfim, ao nosso trabalho de análise. Bom, então para essa última parte do vídeo, eu vou me basear em algumas reflexões da antropóloga norte-americana Célia Louie, que possui um trabalho com o que ela chama de etnografia dos vírus. Inserida nos chamados estudos multiespécie, ou etnografia das multiespécies, Um dos trabalhos mais importantes dessa autora foi o estudo que ela fez sobre o surto de H5N1, gripe aviária, na Indonésia, em 2003. Louie foi para lá com o objetivo de estudar biossegurança e a relação disso com novas práticas de saúde global que estavam emergindo no momento. Mas como ela aponta em seu artigo Viral Ethnography, Metaphors for Writing Life, de 2017, o que acabou se tornando mais interessante para mim no processo de estudo da gripe foi o status do próprio vírus. Os micróbios são significativos em determinados contextos e as propriedades materiais de um vírus desempenham um papel interativo na formação do meio em que elas passam a existir. Então para esse vídeo eu vou focar em algumas conclusões após anos de estudo de campo. Os trabalhos completos da autora eu posso deixar a referência na descrição aqui do vídeo. Bom, algumas dessas conclusões parecem até meio óbvias, mas sabemos que sistematizar e ordenar conhecimento é necessário para a consolidação de campos de estudo. Louie faz uma diferenciação entre os estudos virais ou microbianos de outros estudos que vêm sendo feitos por essa chamada etnografia das multiespécies. Primeiro, o fato dos vírus existirem de maneira invisível. dentro de nós e ao nosso redor e de não ser possível de acessá-los com a nossa percepção, propriocepção ou interocepção. Assim, os vírus só podem ser inferidos pelos sintomas que causam ou reconhecidos através da ciência. Por isso é difícil falar em vírus sem falar de virologia, assim como falar de uma história dos vírus sem falar de uma história das ciências dos vírus. Agora vou citar alguns trechos da reflexão dela um pouco mais provocativos, sobretudo direcionados para as ciências humanas. Os vírus têm retrabalhado a vida humana. Os vírus infectaram o óvulo e o espermatozoide, inserindo seus genes no nosso ao longo de milênios. Como parte do metagenoma humano, os vírus habitam todos os cantos de nossos corpos, superando em número as células humanas e bacterianas, e são responsáveis pela vida como a conhecemos. Um gene específico encontrado em mamíferos, chamado de sincicina, codifica uma proteína produzida na placenta que permite ao feto extrair nutrientes de sua mãe. A sincicina é um gene viral, indicando que a infecção viral permitiu o surgimento evolutivo de mamíferos. Nessas histórias, o humano é realmente parte do vírus. Esta é uma razão para se preocupar com o vírus. Os vírus somos nós. Mas não é apenas num nível antropológico ou da constituição do ser humano que os vírus estão presentes. Os vírus reorganizam as relações sociais mais notavelmente quando causam danos. Eles recebem atenção extra e motivam a ação social quando exibem a capacidade de matar ou comprometer a vida humana e animal. Não precisa nem justificar essa citação, né? O contexto atual favorece muito a recepção dessas reflexões. Por fim, a última. Os vírus têm efeitos e provocam efeito. Com o H5N1, certas formas de organização humana foram fundamentais para a criação tanto de uma coisa epistêmica, uma potencial pandemia, quanto de uma coisa material e ontológica, como o vírus H5N1, aparentemente natural em si, que emergiu da agricultura industrial. Olha, se você assistiu até aqui o vídeo, meus parabéns. Nós sabemos que esse foi um vídeo que tem muitas informações, tanto de biologia, quanto de história das ciências, quanto das tendências da antropologia mais atuais e de outras ciências humanas, e que por isso o vídeo pode ter ficado um pouco denso. Mas esperamos que vocês tenham aprendido um pouco sobre os vírus e, sobretudo, o porquê que ignorá-los nas ciências humanas pode ser um problema. Para mim, esse tema é muito caro, porque é uma das minhas áreas de pesquisa dentro da história das ciências. Mas espero que a gente tenha conseguido apresentar, mesmo que minimamente, a relevância de se incorporar o tema dos vírus, ou mesmo os micro-organismos, de um modo geral, em nossos trabalhos. Vai falar sobre a gripe espanhola? Procure saber como, em 1918, se estavam investigando as causas invisíveis dessa doença, quais concepções de vírus que se tinham na época, e com quais aparatos e instrumentos científicos se trabalhavam. É ainda mais importante entender essas dinâmicas que ocorrem entre natureza e cultura, o que é um patógeno, se podemos falar em novas doenças, etc. Ou mesmo em áreas fora da temática das doenças. Acho que o trabalho da Louie citado aqui nesse vídeo levanta bem esse ponto. Ao falar que os vírus somos nós, ela leva a questão um pouco mais além, e para algo ainda mais básico, ou seja, como podemos definir o ser humano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações para receber mais vídeos como esse, e outros mais leves, sobre filmes, séries, livros, que tratam de temas que perpassam a história das ciências. Inclusive, semana que vem, vamos voltar ao tema dos vírus, mas falando de como eles aparecem no cinema e em outras mídias. Estamos também com o nosso curso livre de introdução à história das ciências. A primeira aula do curso, inclusive, saiu na semana passada, e a próxima, que vai ser a segunda aula, vai sair no fim de setembro, no caso, na última segunda-feira de setembro. Bom, então é isso. A gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam, comentem o que vocês acharam, se vocês querem mais vídeos sobre vírus na história. Então é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até logo.